Se a gente for puxar pela memória lá de trás dos anos 70, pegar o Toninho da Mata, Bir de Clemente, Cláudio Giroto, Sérgio Paim, Jami Figueiredo, Jorge de Freitas, Andréas Mateis, Emílio Chichola, Fernando Montar, Chico Serra, Atila Cipos, Paternostro, César Pegorá. O Campeonato de Marcas trazia esses pilotos todos para as pistas, entendeu? Então era um campeonato realmente muito, como a gente diz, faca no pescoço. Era um negócio meio marginal, inclusive. O cara olhava para você, não é como ele olha para um Nick Lauda, para um Emmy, assim. Sabe, o cara olhava para você e te achava meio maluco. Pô, esse cara corre de carro, é doido, arrisca a vida. Hoje em dia não acontece mais, entendeu? Se pegar muito piloto novo que está começando a carreira agora, o cara nunca andou no autódromo de noite na neblina. E a gente da velha guarda tinha experiência de fazer isso, era muito legal. Então os carros eram muito no limite, para não dizer que eram além do limite. Além do limite do bom senso, sem dúvida. O que é 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 o que Tchau, tchau.